Esses dados são aqueles dados que eu coloquei consolidados em gráficos, o próximo. E a quantidade de aposentadorias por faixa etária de beneficiário, o próximo. Aí a cobertura entre idosos por unidade federativa, inclusive a área rural da região norte. Esse daí, como eu disse, eu vou deixar à disposição, porque tanto as confederações, quanto os sindicatos, quanto os estudiosos, têm que se louvar nesse tipo de informação. Isso é informação técnica da população previdenciária. Próximo. Essa é a curva por gênero e idade, incluindo área rural e região norte. O quadro é bem declarado. Tem aí embaixo, você pode ver homens e mulheres, as faixas etárias de 60 a 85 anos ou mais. Pode continuar. A cobertura do ponto de vista das manchas, certo? Manchas, manchas urbanas, manchas rurais e as manchas definidas também, de acordo com a lógica do quadro ali. O próximo. Aí acima de 60 anos, um percentual de 2010. Como nós temos uma consolidação bastante difícil, só para vocês entenderem, o anuário estatístico saiu ontem. O anuário estatístico saiu ontem com os dados de 2011. Porque nós, a Previdência, além da responsabilidade de cobertura, nós temos a presença, a nossa responsabilidade na equipe econômica do PIB. Nós fazemos isso em conjunto, mão dada, com o Ministério da Fazenda, que é com quem nós trabalhamos juntos. Nós não trabalhamos junto com o planejamento, não trabalhamos junto com a área social, não trabalhamos junto com a fazenda. A Previdência responde pelas contas. O nosso orçamento é um orçamento de 222 bilhões. É o maior orçamento entre os ministérios. Nós temos uma responsabilidade operacional técnica com a presidência e com a economia. Então, os nossos dados são dados que não pode haver inconsistência nos nossos dados. Porque as pessoas falam, por que eu tenho só agora? Não, eu posso contar mais rápido e ter os dados de 2012. Eu sei quantas pessoas estão aposentando de julho para cá, que estão em aposentadoria. Quantos aposentaram no primeiro semestre? Mas eu não posso disponibilizar ainda, porque a consistência disso tem que passar por todo o nosso sistema técnico de atuarial. O próximo, por favor. Envelhimento populacional, aí aposentados, contribuintes, total de protegidos. A cobertura, os percentuais de cobertura, como vocês viram, 80,4% têm cobertura. A próxima, eu queria chegar rápido nisso, porque isso que é, aqui eu encerro, senador. Mesmo tendo mais coisas para apresentar, eu deixo para a disposição de todo interessado. Os desafios do Brasil para reforçar a proteção dos direitos dos idosos. Estimular e dar apoio técnico às criações dos centros de referência para aposentados e pensionistas, no regime geral e no regime próprio. Para quem desconhece, no regime geral, são as pessoas que têm a extensão de cobertura garantida pelo chamado CLT. No regime próprio da Previdência Social, são os funcionários servidores das instituições públicas, Previdência Municipal, Previdência Estadual, Previdência Federal. São dois regimes e nós administramos os dois. Potencializar, por meio de seminários, a capacidade de produzir mudanças, especialmente as construídas a partir do saber e do poder compartilhados. Não dá para tratar o idoso hoje laicamente. Não dá para tratar o idoso hoje com água, sabão, carinho. O modelo de supervisão é um modelo de supervisão técnico, tanto os órgãos do governo, como o IPEA, como o IBGE, como o Fiocruz, como toda a academia, tem que trabalhar a questão da pessoa idosa como área técnica de conhecimento. Nós temos que transformar os esforços isolados em movimentos articulados, com maior potencial de ação. Antes, a gente tinha assim, vamos ouvir a sociedade civil organizada, vamos ouvir a COBAP, vamos ouvir o SindicNAP. Não, não é assim. Nós trabalhamos juntos hoje. Construímos as propostas, hoje há quatro, seis, oito mãos, ou, se for o caso, em assembleia, como a gente tenta fazer no Conselho, mesmo levando pancada. Nós temos que implementar o pacto pelo envelhecimento ativo. Aí eu quero fazer um registro bem forte e bem duro. Nós, eu sou conselheiro titular, representando a Previdência Social, no Conselho Nacional de Idosos. Nós mandamos, depois de exaustivas reuniões, depois de tempo de construção, o pacto pelo envelhecimento ativo. Mas houve, por bem, a conjura da Secretaria de Direitos Humanos, transformar em compromisso social. O conceito é diferente, a lógica é diferente e nós reivindicamos, signatários que fomos, o pacto pelo envelhecimento ativo, que foi construído desde o primeiro ano e da primeira reunião do Conselho de Idosos. Esse Conselho tem história e, se nós desconhecemos a história, nós somos considerados não condenados não só a repetir os erros do passado, como a criar novos erros. Então, o que está em curso é a defesa do pacto pelo envelhecimento ativo nas três esferas de governo. Além das três esferas do governo, eu não estou me referindo só à nossa lógica federativa, mas também aos modelos que o senador abriu aqui, dizendo sobre participação, gestão participativa e controle social. Esses compromissos são compromissos não só dessa gestão e desse governo, que é um governo de coalizão ampla, grande com os trabalhadores, com as confederações empregadoras, um modelo tripartite de gestão com a sociedade civil organizada, como também com a participação popular pura e simples. Nós temos uma ênfase muito grande e temos agora uma proposta de fazer formação de conselheiros e capacitação de cuidadores, não numa instância técnica só, mas numa instância política. Nós queremos políticas mais efetivas que possibilitem condições adequadas à qualidade de vida e ao processo de envelhecimento. Podem ver se tem mais alguma coisa, por favor? Essas coisas aí são pontos de pauta que estão em todas as nossas publicações do Conselho, nas nossas publicações do governo, na Previdência, construir o Plano Nacional de Gestão, criar instrumentos gerenciais, a rede de serviço. Mas essas daí são propostas, sonhos. Aquilo lá que eu falei antes são as coisas reais e o pacto. O objeto final, o produto final desejado nosso é a rede de serviço de atenção às pessoas idosas. Tentamente tempestinas www.youtube.com.br